A gente fala agora sobre o desejo do senador do Paraná, Sérgio Moro, de que a lista tríplice definida pela Procuradoria-Geral da República seja ali a pedra fundamental na hora do presidente da República escolher quem é que vai comandar aí o Ministério Público no país. Quem vai contar pra gente mais detalhes sobre essa iniciativa do Moro é a Graziane Jacomini ao vivo. Oi, Grazi, bom dia pra você. Bom dia novamente pra você, Rafaela, e a todos que nos acompanham. Então, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, apresentou um requerimento pra desarquivar uma proposta de emenda à Constituição que obriga o presidente a acatar a lista tríplice do Ministério Público pra escolha do Procurador-Geral da República. O pedido também abrange, Rafaela, mais uma proposta de emenda à Constituição e cinco projetos de lei ligados ao combate à corrupção. Moro, então, conseguiu 27 assinaturas pra que as propostas voltem à tramitação. Só pra lembrarmos, em setembro deste ano termina o mandato de Augusto Aras, o atual Procurador-Geral da República. Há pouco mais de um mês, o presidente Lula afirmou que não pretende seguir essa lista tríplice que será apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A medida causa ainda descontentamento entre a categoria e uma vez que as indicações são feitas por um sistema interno de votações. A regra pra escolha do Procurador-Geral da República está em artigo da Constituição, alvo dessa PEC, então, desarquivada ontem. Hoje, o presidente da República pode escolher qualquer membro da carreira do Ministério Público com mais de 35 anos para um mandato bienal permitida a recondução. O nome ainda deve passar pelo crivo do Senado, que precisa aprová-lo por maioria absoluta, mais da metade dos membros e não do quórum. O regimento interno, Rafaela, do Senado estabelece que, para o desarquivamento de propostas legislativas arquivadas por causa do fim do mandato dos seus autores, é necessária a assinatura de um terço dos membros da Casa. Essa fração corresponde exatamente aos 27 parlamentares que assinam esse requerimento, encabeçado, então, pelo Sérgio Moro, e a maioria deles, cinco no total, pertencem ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outras siglas com mais expressão são PSDB, Podemos, Republicanos, PP, PSD e União Brasil. Rafaela. Obrigada, Grazi, pelas informações. Então, Marcos, será que tem que ter lista tríplice à risca para a escolha do PGR? Vamos entender por que a prerrogativa é do presidente da República. Quando a Constituição foi feita, no direito se chama, a opção do legislador foi dar à população esse poder de escolha. Como é que é feito isso? O representante eleito do executivo, ou seja, quem conseguiu os votos da população, tem ali a procuração para falar em nome dela. Então, o que se esperava em um sistema perfeito e teórico é o presidente é um homem que veio do povo, eleito pelo povo, então ele tem condições de escolher pelo povo. O conceito é esse, Rafaela. É importante entender isso para você começar a perceber por que a lei é desse jeito. Há uma lógica legislativa nisso. O problema é que, no Brasil, os nossos presidentes são esses que nós elegemos. É Dilma Rousseff, é o Lula, é o Bolsonaro, é o Fernando Henrique Cardoso, enfim, são os escolhidos. E aí se levantam dúvidas dos motivos que ele indica esse ou aquele nome. O problema é, se fosse uma discussão técnica, o presidente não teria muito trabalho. Quem que é o melhor de vocês? Tá bom, tá nomeado aqui, toque o trabalho. Mas aí tem a questão política, tem a questão do partido, tem a questão dos acordos. E vira essa feira de negociações. E é isso que a lista triplice, em um segundo momento, vem tentar equacionar. É isso. Agora, a lista triplice também carrega a questão do corporativismo. Eles vão votar entre eles, enfim. E fica ali uma questão fechada da instituição e a sociedade participa pouco ou quase nada. Então, o que acontece é que a gente tem que achar ferramentas, Rafaela, evoluir nesse debate para que a gente tenha um equilíbrio. Então, a escolha tem que ser dos representantes eleitos pela população, mas com a certeza que essa escolha será técnica, motivada por questões técnicas. Ainda não há receita do bolo. Mas a verdade é que os dois modelos para o Brasil já provaram que não funcionam. Nem a escolha 100% do presidente e nem a lista triplice, né? O primeiro da lista triplice apenas. Talvez um caminho do meio tenha que ser desenhado aí. Não sei se é a melhor opção escolher só a lista triplice e também acho que os presidentes têm falhado para fazer essa escolha. Coisas do Brasil.